Deixa eu ver isso aqui, como que para essa transmissão aqui Não sei, quem que entrou aí? Alô? Queria falar com quem? Você não dá para ver o espectador Cadê? Cadê a caropeira? Caropeira online? Obrigado Cadê? Cadê? Ah, não tem nada Eu mori ali para ver Falou Ah, aqui, deixa eu fechar aqui Mandei o link aí para ti Cara, olha que estranho, mano Professor, 21 horas e 51 minutos Cadê vocês, seus bunda moles? Aí a Selic, que é do meu grupo de terça-feira, né? Dando risada E aí, será que eu não tenho ninguém na aula, mano? Você está fazendo aula hoje? Não, eu não, eu não tenho aula hoje Mandei o link para você aí, não Tô vendo lá Mas legal ainda, essa Briefe da Briefe of the Cloud Wild Não, 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 não. Sabe o que está bonitinho também, Cris? Sim. O Ocarina, cara. Não sei se você jogou o Ocarina no 3DS. Estou com o Link aqui. Eu vou achar o Link, mas... Eu pensei que fiquei bem curioso. Na verdade, eu peguei o 3DS. Comulador. Para jogar... Bitwing. Bitwing Works. Ah, sim. Para ver como é que é isso. E eu baixei também o LinkMater. Para jogar também. Já que está entre os melhores, eu quero ver como é que é. Sis! Tem que ver lá, viu, Cris? Tem que ver o quê? Tem aquelas paradas do Control LC Movie que tem lá. Qual jogo? Do GameCube. Acho que o GameCube não tinha, né? Não, é do Wii que tem. Do Wii, né? Tanto é que... Twilight Priest tem duas versões. Tem a versão... Com esse Movie, né? É do Wii que tem a versão. Tanto é que até o mapa é diferente. O mapa fica e tal. Muda umas coisinhas. Ah, é. Ah, é. Eu já... Cassei. E tenho... O adaptador para comprar. Dá para você comprar o controle do Wii de complementação e o adaptador. Porque tem alguns jogos que é exclusivo com aquilo. Mas o adaptador custa tipo... 200 reais e mais... 220 que você paga do negócio, né? Há muito dinheiro. Há muito dinheiro. Tem aquela parte de detecção, sabe? Tem aquela parte toda... Do Xbox. Que recebe o sinal do negócio, no caso. Eu vou ir até o... Relógio só para salvar. E ninguém. Quero saber que o... Mas ficou muito bonito essa versão 3D. Não. Ficou lindão, mano. Eu não sei se esse aí pega, mas... Não entendo 3DS, tá ligado? Ele é um... Tipo... Você fica 3D, tá ligado? Sem a ajuda de um óculos, né? Aí você coloca assim o bagulho 3D e fica mó bonitinho assim. Só que... Dá tontura, né mano? Que legal, mano. Que legal, mano. Ficou muito da hora, né? Ficou muito da hora, né? Ficou muito da hora, né? Ficou muito da hora. Ficou muito da hora. Eu não joguei tudo o jogo e já vi uma diferença enorme. Depois e tal, eu vi uma diferença muito boa. Imagina você que jogou o jogo inteirinho e você pegasse uma... Então... Olha isso! Que que é isso? Ficou muito da hora! 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 O que é isso? Domingo do primeiro dia! Loucacita! Cala a boca! Deixa o menino cagarrado! Nossa, velóide! Uma! Que hora velóide! Vai! Várias leaders! Uma, uma, uma , uma, uma, boa! C Tonho do primeiro dia! T Henrique! Fério? É interessante... Não sei se ele avistei mais pomba como é que... Como que tá o pão aí? Não sei se ele avistei mais pomba como é que... Não sei se ele avistei mais pomba como é que... Não sei se ele avistei mais pomba como é que... Não sei se ele avistei mais pomba como é que ele avistei mais pomba como é que ele avistei mais pomba. Só se ele avistei mais pomba como é que ele avistei mais pomba como é que ele avistei. Não sei se ele avistei mais pomba como é que ele avistei. Não sei se ele avistei mais pomba como é que ele avistei mais pomba como é que ele avistei mais pomba. Não sei se ele avistei mais pomba como é que ele avistei mais pomba como é que ele avistei mais pomba. Não sei se ele avistei mais pomba como é que 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 ele avistei mais pomba como Tipo assim, esse emulador não fica com duas telinhas? Não. Só assim, ah, pode ser isso, cara. Desabilitei a segunda tela. Hum, é. Eu coloquei mesmo. A segunda tela é, tipo assim, até um touch, tá ligado? Muuuuito voadeiro, esse menino! Muuuuito voadeiro, esse menino! Peraí, porraí! Me dói, hein, mas... Mas ninguém decide! Porque cresci! Não escrava! Vixe, moleque! Que teatro! Que isso? Tem coisa diferente, tem o dado jogo mesmo. Tem no Ucarina também! Ocarina, pra você ter ideia, tem até o Master Quest. Deixa eu ver uma coisa. Às vezes é isso. Eu tirei a segunda tela. Tá bom. É? Pode fazer um pouquinho. Pode. É isso mesmo. Se alguma coisa tá aqui. Ai ai ai. Eu prefiro side by side. Eu acho que tem culpa de side by side também. Side by side. Tá melhor mesmo. Nossa mudou até os carinhos de lugar. Não tenho aqui mais. Não tenho aqui mais. Mas cadê o Master? Não. Não perde a l pills. Ah. Será que eu sou mais? Será que eu digo que é meu caso? Eu acho que é o meu. Eu acho que eu quisburger. Táuries? É? Não dá pra ir no outro lugar Não dá pra ir no outro lugar Não dá muita coisa Sai, cachorro infeliz Olha a coruja Nossa, que da hora Que? Sozinha? Não precisa dar espada a mais? Alô? Como assim não precisa dar espada a mais? Cadê esse outro moleque? Você está aqui, era pra vocês também mesmo É outro jogo então, mano Será que eles mudaram até as coisas dos itens? É que você não viu lá depois que fizeram o Alcarina A surpresa que eu tive Quando eu virei o Alcarina e estava lá Master Quest Falei, como assim mano? Eu achei que Master Quest era um... Um DLC Não, eu achei que era um bagulho feito para fã É Master Quest lá no bagulho Caralho É bem da hora o Master Quest Eu caí Joguei já Eu não lembro quando jogou Cara, o que é da hora Eles mudaram um monte de coisa Nas DG As coisas de mapa mesmo normal Ficou quase igual eu acho Cadê esse último maluco, velho? Onde que eu não procurei? Onde que eu não procurei? Nessa árvore aí, Fucu Acima da árvore não está Ah, o ladrão vai estar aqui agora Eu não vou salvar bem agora Se eu salvar bem agora vai dar Vai dar merda Eu tenho que salvar de novo, vai ter salto Olha só Olha o molequinho que faz assim Olha o molequinho que faz assim Onde está faltando Eu vou parar esse viagem Esse moleque E a filha do controle está apitando Onde está a filha do controle Acabou A filha do controle acabou E eu não posso mais ver Minha TV acaba A filha do controle Eu não sabia que você ia trabalhar Era para ter um moleque perdido por aqui Estão falando, né? Uhum Bom, aqui vai vindo bichinhos Cadê essa criança e esse fantasma? Está lá no par Está lá, está a finampique agora Ah não, está falando dessa aí Aonde você falou? Aonde você falou aqui? Está no quarto, finampique O que é isso? Os ervos O Chris perguntou onde estava a criança Espera aí Insuportável Isso aqui está dentro de uma das casinhas? Impossível Fêmea Ele é a fêmea? Não Não O Guilherme Não, ele estava falando da criança suportável lá no jogo Eu achei que era assim Insuportável no jogo Não, eu estava falando do Guilherme Eu falei que não, ele está assistindo um pisco Olha, eu acho que a gente vai ficar Não, eu não vou deixar o sábio de um pisco Ainda não, eu vou deixar o sábio de um pisco Ele morre Caraca, velho O que está esse cara? E eu não posso mais ver, minha TV acabou. Deixa eu ir lá, fazer umas pernas lá. E eu pronto. O pão, né? Eu enrolei. Cadê essa criança, velho? Eu coloquei o HD, tá ligado? E o bagulho da Microsoft automaticamente mudou o bagulho para o disco da HD. Você tá falando assim, como tem maior espaço, a gente vai colocar todos os jogos que você instalar aqui. Nossa, inteligente, né? Sabe o que precisa fazer? 4, 3, 2, 1. Não, 4, 3, 2, 5, 1. 4, 3, 2, 5, 1. Grave aí, Gui. 4, 3, 2, 5, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 1, 4, 2, 1. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?